A apresentação de matéria é pela ordem do vereador Daniel. Senhor presidente, senhora e senhores parlamentares, senhor presidente, antes de ler aqui os nossos ofícios, gostaria de pedir a vossa excelência que chamasse para fazer parte da mesa a doutora Liliane Costa, representando aqui também as entidades e a OAB do Estado de Goiás. Se sinta convidado, é um prazer fazer parte da nossa mesa. Indicação número 75 de 2016, excelentíssimo senhor original Pereira de Oliveira, presidente da Câmara Municipal. Senhor presidente, o signatário do presente, vereador Daniel Jacinto Borges, vem com devido respeito e acatamento solicitar o envio de ofício ao senhor prefeito municipal para propor a criação do programa Ler para Crer, com o objetivo de garantir o acesso das pessoas com deficiência visual à leitura de obras disponíveis no acervo literário das bibliotecas municipais, através de versões das referidas obras devidamente impressas em braile ou gravadas em áudio, livro, sala das sessões da Câmara Municipal de Itumbiara, Estado de Goiás, aos quatro dias do mês de abril de 2016. Indicação número 74 de 2016. Até a próxima, até a próxima.